Essa manobra radical foi lá na praia de Canoa Quebrada, no estado do Ceará. Rapaz, eu não sei onde que eu arrumei tanta coragem pra fazer esse trem daí mesmo. Depois que eu fiz, é que eu vi a filmagem que a rapaziada fez aí, eu falei, puxa vida, esse daí sonho é o mesmo, cara. Mas eu digo a você que foi bom pra caramba, foi excelente, eu nunca tinha feito uma parada dessa. Foi maravilhoso, foi legal pra caramba, mas valeu, valeu mesmo. Olha aí, eu e minha família no Ceará participando da Olimpíada de Tóquio. É possível? É, sonhar não é proibido. Mas veja bem, isso a Globo não mostrou. Nós fomos medalha de ouro. Eu e minha família, nós fomos medalha de ouro. Foi filmado e enviado lá para Tóquio pra ser julgado, só que por alguma razão não deu tempo a Globo mostrar. Mas nós fomos medalha de ouro, ué. Eu estou comprovando aqui, vocês estão vendo. Aqui no meu Instagram, vocês estão tendo a oportunidade. Lá na Globo não, não deu tempo, mas aqui deu e tá. E pra vocês verem, ok? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto